O aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, contará com um monotrilho para interligar os quatro terminais. Atualmente, os passageiros que chegam ao aeroporto pelo trem metropolitano são obrigados a utilizar um serviço de ônibus. O investimento para a obra será de 175 milhões de reais, custeado com o dinheiro da outorga paga pela concessionária que administra o aeroporto. E é justamente desse valor de outorga que nós vamos tirar o recurso para fazer o investimento. Que se torna, no final das contas, um bem do aeroporto, isso valoriza o equipamento, melhora a experiência do próprio usuário. E isso traz, então, um ganho para o nosso próprio equipamento, porque vamos lembrar que o que está sendo explorado pela concessão é um bem da união, um bem reversível.